Eu maltrê de ele, você acredita, Jesus Eu trajei na vida, ele você acredita, Jesus Ele eliminia você acredita, Jesus Eu maltrê de ele, você acredita, Jesus E a todos que, a todos que, machote, machote Dorme-lo, dorme-lo Amor, bote, bote, paloe, paloe E moeloe, e moeloe, o sacrifio, o sacrifio E a todos que, a todos que, machote E moeloe, o sacrifio, o sacrifio, o sacrifio É a todos que, o sacrifio, o sacrifio, o sacrifio, o sacrifio É a todos que, ALANONON District Reba Existe-me, ahologists Buenos Aires É a todos que, a todos que, Annoyele Este Música Aranho, aranho, imborei E palanço o bocó Aranho, aranho, imborei E ressuscitei Aranho, aranho, imborei Esco com essa sué Aranho, aranho, imborei E o cachê não fique Aranho, aranho, imborei E ressuscitei Aranho, aranho, imborei E o alanho, 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 aranho, 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 imborei E o alanho, aranho, imborei E o alanho, aranho, imborei E o alanho, aranho, 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 aranho A Golgotha, 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 sei lá eu te cruer A Golgotha, Golgotha, quando sei meu coração, sei lá eu te cruer A Golgotha, 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 eu balei buéfinec A Golgotha, Golgotha, quando sei meu moleque Eu maltretei Acorda, Acorda, Acorda Me deixou frio e pônei Acorda, Acorda, Acorda Acorda, Acorda, Acorda Eu maltretei Golgotha, Golgotha, Golgotha E o malibuê Golgotha, Golgotha, Golgotha Que aleluia, aleluia